O que é a revolução da internet? Depois, a integração de sistema de comércio eletrônico com as unidades de suporte, comércio eletrônico hoje provocando uma nova forma de se fazer negócio no ambiente empresarial e a expansão das compras pela internet. Hoje, o que nós temos percebido é exatamente que está se buscando uma nova forma de fazer negócio, de acompanhar toda essa velocidade que a tecnologia está nos impondo. A próxima. E para explicar um pouco do que tem acontecido mundialmente, eu acho que é bom até observar como tem sido a evolução da administração das empresas. Se nós considerarmos na época do Taylor, com uma ênfase bastante orientada para processos e depois, numa época, basicamente também na mesma época onde o Fayol entrou com a sua análise mais profunda, nas definições das funções hierárquicas dentro da empresa e depois veio o Max Weber, exatamente com a implantação da burocracia, a implantação não a burocracia para amarrar as coisas, mas sim definir procedimentos em tudo que a empresa precisava fazer. E um ponto muito importante que às vezes nós nos esquecemos é exatamente considerar a contribuição do Porter, exatamente com a sua definição de cadeia de valores, que eu considero, isso numa opinião pessoal, como também uma das grandes escolas de administração que nós tivemos. Quer dizer, exatamente através da conceituação da cadeia de valores de Porter, que as empresas começaram a pensar um pouco nas suas atividades e na agilização de tudo o que é feito. Próximo. E entrando em mais detalhes, o que é que se fez com isso? Quer dizer, as empresas começaram a sofrer um pouco mais de competição. E a partir daí, através desse modelo, o que é que se procurou? Se procurou simplesmente definir as atividades primárias de uma empresa, depois aquelas atividades de suporte, as suas atividades, procurando sempre fazer um controle de custo, um controle de atividade, de maneira que a empresa possa sobreviver através da margem da comercialização dos seus produtos. Então, o objetivo foi ter uma análise sistemática da cadeia de valores de uma empresa, com o objetivo de maximizar a vantagem competitiva empresarial. Próximo. E então, o que é que se vê? As empresas, diante de diagnóstico, isso é constante em qualquer atividade que nós estejamos, observar que a empresa hoje sofre basicamente de três problemas principais. O custo elevado, o tempo das suas atividades, seus processos bastante longo e uma qualidade baixa. Então, basicamente, esse é o diagnóstico comum dos processos empresariais. E foi a partir daí que começou-se a fazer uma série de movimentações nas empresas, uma maneira de administrar as empresas para que ela pudesse realmente melhorar exatamente a contribuição nesses três índices. Próximo. E o que é que aconteceu? Houve um investimento em tecnologia para buscar agilidade. E todos nós sabemos, podemos considerar, a partir dos anos 60, exatamente a introdução de processamentos de dados, que eu não chamo de a era do processamento de dados, mas a era do papel, todos se lembram, né? Aquelas grandes listagens, né? Quer dizer, a conta era feita automaticamente, mas todo mundo tinha que estar com aquelas listagens correndo para lá e para cá, dentro da empresa, para verificar, identificando erros. Quer dizer, é a era do papel. Era uma geração de papel de rascunho tremenda. Depois, nos anos 70, iniciou-se a área de suporte eletrônico, as informações já armazenadas em meio magnético. Depois veio a era dos microcomputadores, das informações estratégicas, cada um trabalhando com aquelas informações dentro da sua atividade, na sua mesa de trabalho. E nós estamos hoje na era da tecnologia da informação. Ou seja, a era da integração dos processos numa empresa, exatamente com o objetivo de buscar agilidade em tudo que nós fazemos. A próxima. Dentro desse contexto, as telecomunicações tiveram um papel muito significativo. Ali, na linha vermelha, que vocês podem perceber, seria exatamente o aparecimento das gerações de sistemas de telecomunicações, que estão proporcionando uma melhor comunicação entre as empresas, e exatamente a utilização da internet, que nós podemos considerar, ela de uma forma, depois que apareceu a sua interface gráfica, a WWW, exatamente que ela teve uma utilização um pouco mais, ou seja, pode ser utilizada de uma forma mais proveitosa pelas empresas. E isso é o que tem sido hoje, essa evolução tecnológica na área de telecomunicações, é que tem feito com que as empresas tenham um pouco mais de agilidade nas suas atividades. A próxima. E a internet? A internet, ela cresceu de uma forma, quase sem esperar. É uma rede que não tem dono, que iniciou exatamente no início, na metade dos anos 60, exatamente utilizando, com utilização pelas universidades, atividades militares, depois, com o aparecimento da interface gráfica, com a utilização já pelos especialistas, e isso entrando um pouco mais na área de negócios, e hoje, a tendência que se observa é a internet sendo utilizada em todos os ramos de atividade, em tudo o que se pensa. Quer dizer, hoje é difícil identificar alguma atividade que não se veja uma aplicação da internet. A próxima. E o que nós podemos observar com isso? Exatamente, é a quebra da comunidade geográfica. Antes, as empresas eram presas às regiões, presas a determinadas atividades localizadas naquelas regiões, e hoje nós estamos partindo para uma comunidade eletrônica. Não se sabe se a globalização veio com a internet, ou a internet foi exatamente o catalisador dessa globalização, ou seja, ou também se a globalização veio primeiro, e a internet está sendo um instrumento para que ela possa se firmar. Então, o que nós podemos dizer? Hoje, essa mudança da comunidade geográfica para a comunidade eletrônica, é exatamente a integração daqueles processos definidos na cadeia de Porter, com a utilização de uma forma mais efetiva, eficaz, da tecnologia da informação, isso sendo juntado através da internet e partindo para termos uma comunidade eletrônica, em vez de uma comunidade geográfica. A próxima. Então, o que nós temos diante de nós? Exatamente um gigantesco computador universal, com possibilidades para todas as aplicações, vantagens em custo, tempo e qualidade, serviços totalmente novos, isso nós podemos até perceber exatamente nas palestras que nós vimos hoje, no decorrer do dia, constante aumento de capacidade, novos modelos de negócio, conectividade para quase todos os equipamentos eletrônicos, no caso da geladeira, que foi falado, aqui aparece uma máquina de lavar roupa também, e acesso a todos, independente da localização do mundo. Ou seja, as barreiras geográficas com base nesse computador, nessa infraestrutura fornecida pela internet, um grande computador, estão sendo quebradas e partindo para a comunidade eletrônica. Próxima. E nós podemos ver que isso está tendo um crescimento muito grande, o crescimento de usuários de internet no mundo, podemos hoje, se conta, em torno de 300 milhões a 400 milhões de usuários, está neste ano que nós nos encontramos, no ano 2000, e com essa taxa de crescimento. A próxima. E aqui nós podemos ver exatamente os países com maior número de internautas em 1999, mostrando disparadamente os Estados Unidos, com essa grande quantidade de usuários, e mostrando nos outros países uma grande quantidade de oportunidades, ou seja, a internet, o negócio feito utilizando a infraestrutura da internet, é um grande campo de oportunidades. E isso pode ser mostrado pelo que já se vê nos Estados Unidos, pela utilização em massa dessa tecnologia, nós podemos perceber que aqui no Brasil ainda estamos engateando, e há muito o que se fazer, pode-se fazer muito negócio e ganhar muito dinheiro. A próxima. Então, a convergência de que tanto se falou. Eu decidi fazer uma tradução do e-business para o negócio eletrônico. Eu sei que, às vezes, as empresas sabem, quando se fala principalmente com empresa de pequeno porte, que não tem entendimento do que é a tecnologia da informação, elas têm um certo receio da internet, um certo recheio da tecnologia da informação, porque elas não sabem o que é. Coloca-se diante dessas empresas algum vendedor que chega falando aquele javanês complicado, que eles não entendem, eles só sabem pelo que acompanha na mídia, é que eu tenho que fazer comércio eletrônico, eu tenho que entrar na internet, e agora como e que benefício isso vai trazer, ninguém sabe. Então, hoje, o que nós precisamos é entender esse momento atual, saber traduzir essas necessidades e mostrar para as empresas que benefícios elas teriam. Então, hoje, nós temos que partir para o negócio eletrônico, que vai ser a maneira de sobrevivência, hoje, das empresas no país, no mundo, como se pode. Ou seja, esse tripé processos, tecnologia da informação e internet, vai exatamente formar a base do negócio eletrônico, e nós temos que estar dentro dele. O próximo. E tentando, embora seja uma figura um pouco complicada, mas explicando aos poucos essa parte laranja ou cor de gírio imum, é uma parte que mostra exatamente o ambiente empresarial, ou seja, a empresa, através dos seus processos de produção, de desenvolvimento, administração, suas áreas de vendas, marketing, serviços e suprimentos, exatamente utilizando a sua intranet e, exatamente, tentando se comunicar com o mundo externo através da internet. Ou seja, o conceito de business to customer, interação com o cliente e com o mercado, depois o conceito de business to business, também interação com os fornecedores e parceiros, interação com o governo e com as instituições financeiras. Ou seja, o que se mostra, o negócio eletrônico, ou seja, o e-business que tanto se fala, é toda essa combinação de tecnologia, da informação, dos processos empresariais e da internet. E essa figura exatamente mostra onde nós temos que atuar, onde nós temos que ganhar agilidade, e onde é que a internet vale, onde é que eu tenho que ter uma intranet, e onde é que eu tenho que agilizar os meus processos internos. A próxima. Isso colocado de outra forma. Há muita confusão de terminologia, como eu já disse, exatamente, muita gente confunde business com e-commerce, não se fala de negócio eletrônico, às vezes se importa essa terminologia em inglês, e não se sabe basicamente qual é o uso. Vocês podem ver, aqui na parte de baixo, exatamente uma série de jargões, que são simplesmente utilizados pelos nossos colegas da era da tecnologia da informação, mas às vezes o usuário e o cliente não sabem bem de que se trata. Então, o que se pode dizer é que o conceito de e-business, ele é amplo, é um negócio eletrônico como um todo, é a empresa se utilizando da tecnologia da informação para fazer os seus negócios, é uma atividade de suporte para as suas atividades. A internet é a infraestrutura para tudo. E depois, o que se fala exatamente de e-commerce é aquilo que é entre empresas, se utilizando do meio internet para fazer, agilizar a comunicação entre fornecedores e empresa, depois entre empresas e os canais, e entre os canais e os clientes. E ali embaixo, vocês podem ver, são exatamente os pacotes que nós temos à disposição para fazer e para utilizar melhor esse negócio. O SCM, o Supply Chain Management, o Business to Business, depois os famosos ERP, Enterprise Resource Planning, que as empresas muito implementaram exatamente como preparação para o problema do bug do milênio. E depois, uma área que é muito esquecida, principalmente, é exatamente a parte de Business Information Management, ou seja, se utilizar de dados e que esses dados possam trazer informações para que a empresa seja bem administrada, que tenha os indicadores para que possamos ser proativos e não reativos. E depois, com o mundo externo, olhando o lado de canais e o lado de clientes, nós temos os pacotes Business to Business, Business to Customer, Salesforce Automation, e o CRM, que é o Customer Relationship Management. Isso é uma forma simplificada de mostrar o que é o negócio eletrônico. É uma série de temas complexos que a empresa precisa decidir, ela vai precisar automatizar todos os seus processos para ganhar em agilidade, tentar reduzir seus custos e tentar tratar melhor os seus clientes. O próximo. Isso mostrando um pouco com mais detalhes, nessa relação de fornecedores e parceiros, o Supply Chain Management, o E-Procurement, Order Management, Supplier and Partner Logistics. Depois, dentro do processo interno, o famoso ERP, como nós falamos, atuando na área financeira, na área de recursos humanos e no planejamento da produção. E na área de informação interna para o gerenciamento do negócio, o gerenciamento eletrônico dos documentos, os dados, o gerenciamento dos dados sobre produtos, a distribuição e as mensagens que correm dentro da empresa. Ou seja, tem indicadores, tem informações disponíveis para as atividades empresariais. E na interface com o mercado e com os clientes, o e-commerce, o e-retail e o Customer Relationship Management, que hoje se constitui a segunda onda dos ERPs, mas muita gente não sabe de que se trata. Às vezes, achar que eu vou implantar um CRM em uma empresa, isso precisa de muita disciplina. Não é simplesmente ter um CRM implantado que, a partir daí, nós vamos ter tudo funcionando. Esses dados precisam ser alimentados, esses dados precisam ser coletados e não existe mágica. Isso precisa da interação da pessoa com o mercado, da pessoa, exige muita leitura, muita análise para que esses dados sejam transformados em informações que possam ser úteis para o negócio. Próximo. E como oportunidades, o que nós podemos ver na área de comércio eletrônico, do e-commerce, considerando a área de produtos, podemos ver a derivada de crescimento dessas oportunidades, seja com relação a business to business, seja com relação a business to customer. Próximo. Na área de serviços também, nós temos uma derivada um pouco maior, que é a área que hoje tem utilizado um pouco mais dessas tecnologias ou dessas sistemáticas de business to customer e business to business. Ou seja, as oportunidades são muito grandes de utilização da internet para melhorar o desempenho, o perfil e a forma de atuação da sua empresa. Próximo. Então, podemos considerar, exatamente, já que o nosso negócio, o tema da nossa palestra é exatamente as oportunidades que estão à disposição, exatamente classificar o negócio eletrônico através dessa pirâmide. Ou seja, há uma necessidade da empresa em ter seus dados disponíveis, ter dados seguros, ter velocidade na sua tomada de decisões, ter eficiência e eficácia, e, com isso, ela tem que pensar exatamente nesses três componentes. Primeiro, é exatamente que processos eu preciso automatizar através do SCM, do Enterprise Resource Management, Business Information Management, e-commerce, e-retail, e Customer Relationship Management. Depois, tem toda uma infraestrutura para que isso funcione. Não adianta implantar só um software desse, um pacote, e nós não temos a infraestrutura. Então, tem toda a oportunidade, exatamente na área de telecomunicações, na área de tecnologia, exatamente através do fornecimento de aplicações e ferramentas, redes e equipamentos terminais. E depois vem a implementação. As empresas, hoje, procurando se concentrar nos seus core business, e que elas, às vezes, colocam isso na mão de terceiro. Então, tem que entregar a pessoas competentes, a empresas competentes, que possam fazer toda a consultoria, analisar os seus negócios, fazer o design da sua solução, a implementação e, às vezes, a operação dependente do core business da empresa. Ou seja, as oportunidades dentro do negócio de, dentro do negócio eletrônico, elas são muito amplas. Seja de aplicações, seja de hardware, seja de software, seja de serviço. Nós temos, é que identificar essas oportunidades, identificar essas necessidades, e a partir daí, termos o serviço e a prestação e o oferecimento da solução adequada. Próximo. Então, o que tem acontecido nos negócios, hoje em dia? Quer dizer, nos anos 80, nós tínhamos uma competição por margem, depois, nos anos 90, segmentos de mercado, e hoje se fala em tamanho de mercado. A estratégia do negócio era a redução de custos, tanto que houve toda aquela série de programas de downsizing dentro da empresa, depois o time to market, buscando uma certa agilização de quem chegar primeiro, e hoje, fala-se de inovação. quer dizer, nós temos que ter um diferencial para que a empresa saiba nos escolher, nossos clientes nos escolham, ou seja, com base na nossa inovação. O foco da produtividade, antes era pessoal, passou para a equipe, hoje seja valor de mercado, embora se fale muito desse tema, mas isso ainda parece um pouco com chantilly, não tem muita, não dá para se apalpar um pouco, principalmente na área de tecnologia da informação. Depois o foco para o processo, era atividades em série, depois para se ganhar mais atividades em paralelo, e hoje, como se fala muito em EVA, economic value added, se procura simplesmente concentrar suas atividades no seu core business e trabalhar muito mais com parceiros. Depois a organização, saiu de uma organização departamental para equipes de projetos e hoje equipes virtuais colocadas em qualquer lugar do mundo. Essa é exatamente a evolução dos negócios, isso também tem um suporte muito grande da tecnologia da informação, tecnologia de telecomunicações, para que isso possa ocorrer e as empresas possam ganhar a sua agilidade. Próximo. Então, resumindo, o que nós podemos ver é a internet e essa evolução do negócio, a internet como um catalisador dessa evolução dos negócios, onde nós começamos pela website, mostrando a presença das empresas, depois uma utilização como compra e venda, eu diria, no e-commerce menos, depois passando para o e-business 2, compra e venda e troca de informações entre empresas, e isso tendendo para uma internet totalmente voltada para o negócio eletrônico, integração completa, dos processos end-to-end, desde o fornecedor até o cliente final, e as comunidades inter-empresariais. Próxima. Estamos falando, então, que as empresas estão passando durante tudo isso por essas três ondas, né? A primeira onda da evolução empresarial, o back-office, processos automáticos, depois passando pelo front-office, uma automação das funções, e agora nós estamos indo para a terceira onda, que é o mercado global, o mercado sem fronteira, o mercado não geográfico, ou seja, o virtual office. Próxima. E a mensagem final. A internet, falando de oportunidades e falando de ameaças, ela é uma faca de dois gumes. Pode representar uma oportunidade ou uma ameaça. O negócio eletrônico será a realidade do século XXI. Isso não há como fugir. Então, temos, nos resta tomar a decisão agora, se nós queremos encarar a internet como uma ameaça ou como uma oportunidade. Isso é uma decisão da nossa empresa e que é essa decisão que vai definir a sua continuação no mercado. E aqui, já que eu não fiz a minha propaganda no início, eu estou deixando aqui de leve a moda alemã. É um recadinho, se vocês, tudo isso que eu falei, se vocês estão interessados em implantar nas suas empresas ou nos seus clientes, procure a Siemens Business Service que estamos à disposição para implantar esses sistemas. Obrigado.